Música Olá, boa noite pra você. No ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Comitê de Assistência Emergencial, coordenado pela Casa Civil e que trata da imigração dos venezuelanos, teve reunião hoje no Palácio do Planalto. O grupo fez uma avaliação do trabalho de acolhimento e de interiorização que vem sendo realizado pelo governo federal. Cerca de 200 venezuelanos já foram transferidos para as capitais de São Paulo e do Mato Grosso. Agora estão tendo aulas de português, cursos de qualificação técnica e vão ser encaminhados ao mercado de trabalho. Já as crianças vão ser matriculadas em escolas públicas. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, disse em entrevista exclusiva para a NBR que a pasta negocia novas transferências de venezuelanos que queiram se fixar no Brasil. Eles serão levados de Roraima para outros estados. Definimos um cronograma de interiorização para o mês de maio. O MDS, nesse momento, está negociando com várias capitais do país a transferência de cerca de mil novos migrantes que desejam a interiorização para o mês de maio. Estamos negociando com Brasília, com Porto Alegre, Campinas, enfim, com várias cidades que estão dispostas a recepcionar esses migrantes e abrigá-los por algum tempo para fazer a transição entre a saída da Venezuela e a incorporação à vida nacional, à vida do Brasil. Dados divulgados pelo governo mostram que a boa gestão das informações é importante para otimizar recursos e melhorar a execução das políticas públicas. E uma nova plataforma de dados pretende aumentar ainda mais a eficiência da administração. O pente fino do Bolsa Família levou à exclusão de 5,2 milhões de famílias desde maio de 2016 por não se enquadrarem nos critérios de renda do programa. Gerou uma economia de R$ 2 bilhões, o que permitiu a entrada de outras 4,8 milhões de famílias, zerando a fila de espera do programa. Já no BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago pelo governo a idosos ou pessoas com deficiência de baixa renda, foram identificados 151 mil beneficiários com renda acima do critério de concessão de meio salário mínimo per capita. Também foram identificadas 17 mil pessoas que já faleceram, mas continuavam recebendo benefício. A regularização dessas situações vai significar uma economia de mais de R$ 1,2 bilhão até o final de 2019. Dentro das políticas sociais envolvidas pelo Poder Executivo, ou pelo governo de uma forma geral, saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos. Isso mais do que nunca é importante, dada a fragilidade fiscal que o Estado tem vivenciado. Nos casos do Bolsa Família e do BPC, o cruzamento de informações de diferentes bases de dados foi fundamental para identificar o pagamento indevido de benefícios. Agora, o lançamento de uma nova plataforma, que reúne diversos bancos de dados em um só lugar, vai permitir que outros órgãos também aumentem a eficiência nos serviços. É a plataforma de análise de dados do governo federal, chamada de Govidata. Para o governo, concentrar as informações de diversos órgãos num só lugar facilita a tomada de decisões, o desenvolvimento, a gestão e o controle de políticas públicas. A partir do momento em que isso for interoperável e que já tudo concentrado em um único lugar, esse trabalho deverá ser muito mais simples e a revisão muito mais rápida. O governo federal também anunciou a economia de R$ 7,6 bilhões de reais de agosto de 2016 até março deste ano, com a revisão de benefícios de auxílio-doença. De cerca de 280 mil benefícios reavaliados no período, 228 mil foram cancelados, por indicação da perícia ou não comparecimento do beneficiário. A estimativa é que a economia chegue a mais de R$ 15 bilhões até o final do ano. Já no caso de aposentadorias por invalidez, a estimativa é de uma economia de cerca de R$ 5 bilhões em 2019. Nós estamos aumentando barbaramente a velocidade quase 10 vezes mais rápido do que nós fizemos no ano passado. O Fórum Mundial da Água reuniu no mês de março, aqui em Brasília, mais de 100 mil pessoas entre líderes políticos, especialistas, expositores e ativistas em defesa do meio ambiente. Entre os projetos apresentados, um tem pacto local. Jovens do Distrito Federal aprenderam o valor da água com a recuperação da mata que fica às margens do rio, ao lado da escola. Uma das formas de recuperar e preservar as nascentes é incentivar e praticar o reflorestamento, lição que essa turma do segundo ano do ensino médio de uma escola pública do Distrito Federal aprende além da sala de aula. Só de saber que a partir desse momento eu ajudei a preservar a água e ela poder estar chegando, ela limpa, é pronta para o meu consumo, isso é muito gratificante. Desde 2016, a escola desenvolve um projeto de reflorestamento da mata ciliar do Córrego Guará, que fica a 400 metros da escola. De lá para cá, já foram cultivadas cerca de 2 mil mudas de plantas típicas do cerrado e 1.500 delas plantadas. Só este ano foram 150 mudas. O Lago Paranuá hoje é utilizado para abastecimento da cidade e o Córrego Guará é um dos córregos que abastece, um dos principais afluentes do Lago Paranuá. Então, a água do Córrego Guará hoje é consumida por meio do Lago Paranuá e nós, então, de certa forma, somos uma parte grande da população do Distrito Federal que estamos consumindo essa água, todos aqui inseridos na bacia hidrográfica do Riacho Fundo. Os alunos e a professora participaram do Fórum Mundial da Água no mês de março, aqui em Brasília, mostraram o que fazem e também aprenderam. E a lição de preservar esse bem finito virou prática comum na casa dos estudantes. Tenho bastante consciência nessa questão de água, de como utilizar na minha casa. Passo o que eu aprendi para a minha família e a gente tem bastante consciência de que é necessário ter uma boa utilização pelo fato de não ser um bem que é infinito. Como um legado do Fórum Mundial da Água, a escola já tem novos projetos de preservação do meio ambiente. Teremos também a implementação de algumas fósseis orgânicas, que inclusive servirão de modelos para os chacareiros, que ficam na margem do nosso córrego Guará. Então, assim, são diversos projetos que nós pretendemos implementar nesse espaço. Bom, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma excelente noite e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.